Olá meus amigos, minhas amigas, convido vocês para nós fazer junto aqui um prato muito fácil e simples, mas quero compartilhar com vocês. Mas antes de tudo, quero convidar vocês para poder, aqueles que estão chegando agora que não fazem parte da família do Mural da Caipira, a vir fazer parte dessa família simples, que está com muita vontade de chegar lá no nosso 10 mil inscritos. Vamos ajudar a nós a chegar lá, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comente, compartilhe, não esqueça de dar o like. Gente, mas o que eu vou estar fazendo com vocês hoje, vocês já estão vendo aí, é pouca coisa, o que a dona Neuza pode falar para mostrar para nós hoje? Gente, é um prato, vocês vão lembrar, muita gente vai lembrar da infância de vocês, que os nossos pais, aqueles que moravam no sítio, na roça, sempre faziam isso pela manhã, de manhã, esse era o café da manhã, é para ficar forte, sabe aquela comida forte, você aguenta, você come de manhã, no café da manhã e aguenta até o meio dia sem se preocupar, tranquilo. Mas vamos fazer junto, vamos ligar o fogo, a panela já está aqui, né? Dona Neuza, questão de ligar o botijão. Ligar o fogo, a panelinha está aqui, vou estar colocando em uma banha de porco, vou colocar minha banha de porco aqui. Olha para vocês, vai ser uma coisa bem gostosa. Muita gente já está mais ou menos tendo a ideia do que a dona Neuza vai fazer, né? A banha de porco, quem não tem banha de porco, pode colocar o óleo, gente. Mas com a banha de porco, faz lembrar mais ainda a nossa infância, gente. Deixar esquentar bem essa banha aqui, para nós darmos o outro passo aqui, gente. A banha já está bem quente, vamos quebrar o óleo. Vou fazer com três óleo. Você pode colocar calabresa, linguiça, o que você quiser. Mas eu estou fazendo o que a minha mãe fazia, na época nós era criança em casa. Era o que tinha do café da manhã, era isso aqui, gente. E todos comiam a barba. Olha. Vou colocar um salzinho no ovo. Esse aqui está bem quentinho. Mas já vem aqui, daqui a pouco vocês vão ver como que nós vamos fazer. Vou colocar aqui, gente, um pouquinho de orégano. Mas isso é opcional, você tiver orégano não coloca não, gente. Pode ver se você quiser cebolinha, cebola, o que você quiser, coloca aí. Agora eu vou colocar aqui, gente, ó. Vou colocar dois dentes de alho bem amassados. Ó. Hum, que delícia, hein. Vou mexer logo. Vou colocar a fritinha, vou mexer. Estão me lembrando aí, gente? Vamos comer aquele pirão, vamos fazer aquele revirado de feijão para tomar no café da manhã, gente. Isso aqui, gente, substituir é uma janta, é um almoço, é um café. A minha mãe fazia muito para o meu pai, quando era de manhã, para o pai ir para o serviço, fazia para poder comer, para a roça ficar forte, assim, olha isso. Agora eu estou com o feijão cozido aqui, ó. O óleo já está frito. O óleo já está frito. O feijão é mais forte e sustenta muito mais, gente. Gente, meu feijão já estava temperado. Deixei ele ferver bem fervido aí, ó, gente. Olha, que delícia. Agora eu vou estar acrescentando a nossa farinha. A farinha de mandioca, gente. Vocês podem fazer com farinha de milho. Quem gosta de farinha de milho, eu tenho farinha de milho, mas aqui em casa a gente ama mais a farinha de mandioca. Vamos fazer aquele frio. Vamos tomar o café da manhã. O que vocês vão fazer? Dá uma olhada. Quem está gostando já vai dando muito like aí. Vai deixar um like aí para nós. Muito like, gente. Comenta e compartilha os nossos vídeos, nossas coisas que nós fazemos aí no nosso dia a dia. É coisa muito simples, mas feito com muito amor para vocês, gente. Vou colocar mais um pouquinho de farinha, para não ficar muito seco. Uns gostam desse aqui, outros gostam mais de sentir. Eu já gosto mais molhadinho, gente. Olha. Gente, o mochilho está bom, não está louco? É verdade. Olha. O pai falava assim, faz aquele pirão lá de feijão lá, que faz com óbvio, lá para nós comer lá, para nós comermos na roça de tarde, até a tarde, nós vamos até o meio-dia. Nós fomos isso aqui, gente. Dá uma olhada para vocês. É o pirão da vovó. Hum, que delícia. Hum, olha mesmo. Estão gostando aí? Prontinho, gente. Olha aí, ó. Nosso pirão de feijão. Olha. Com óbvio. Vocês podem colocar calabresa, linguiça, que vocês estiverem em casa, gente. Isso aqui é muito bom. Estou fazendo agora, gravando isso aqui agora, agora à noite, porque deu aquela vontade. Sabe quando dá vontade de você ver um feijão, não dá vontade de você comer aquele pirão de feijão, uma farofa, alguma coisa mais ou menos assim, gente? Você pode fazer com feijão que você estiver em casa. Se você não quiser colocar feijão, você faz só com óbvio. Fica uma delícia. Mas só com feijão, ele fica mais forte, gente. É um prato muito simples. Muita gente aí vai lembrar, muita das minhas amigas aí vai lembrar aí do tempo da infância, que muitos pais, muita mãe fazia de manhã isso aí, ó. Isso aí era no nosso tempo, era o nosso pão para nós tomarmos café da manhã. Era isso aqui, gente. Isso aqui com... Tomava quizás, já sustentava, ficava até a hora do almoço sem sentir fome. Mas é isso aí, gente. Queria compartilhar com vocês, como sempre, vocês sabem minhas receitas, minhas coisas, meus pratos. É muito simples. É coisa simples, mas, gente, olha a delícia que fica. Isso pra nós hoje vai substituir a nossa chanta, gente. Agora nós temos um arrozinho ali, vamos comer, colocar um pouquinho de arroz no prato. E vamos acompanhar com esse feijão. Vamos preparar um prato pra vocês verem. Olha aí, gente. Eu preparei um prato pra vocês aí, ó. O Lucas já tá aqui, já tava comendo, você tá muito gostoso, não tá, Lucas? É verdade. Olha, gente. Muito bom. É uma janta, uma mistura e tanto, e uma janta que sustenta bastante, ou seja, um almoço ou até um café da manhã, vocês fazem esse pirão aí de feijão com ovos aí, ou só o feijão também fica bom. Mas é o que eu queria compartilhar com vocês. Sim, falei, ah, não vou ter que mostrar, né, Lucas? Agora à noite, manhã, vem pra gravar. Mas ele falou, não, eu quero compartilhar com meus amigos, com minhas amigas aí. Mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos, e tenha todos uma ótima tarde. Fica todos com Deus. e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!